Se existe uma luz no fim do túnel, essa luz é da Urolux. Fiquei sabendo que o ano de 2016 é muito bom para vocês, o mercado para vocês está sendo muito bom nos últimos anos e vocês estão comemorando 25 anos agora com uma promoção, com novidades, então vamos começar aí falando um pouquinho do último ano, eu sei que tem bastante assunto, como é que foi o ano de 2016 para vocês, em vendas, volume ou valor geral? Bom, 2016 realmente foi um ano muito legal para a Urolux, podemos falar que atingimos nossos objetivos e nos alavancou para o aniversário de 25 anos, com uma novidade, que foi a abertura de um CD no Nordeste, agora esse ano de 2017, alavancado pelos resultados de 2016. Então era um sonho da Urolux conseguir fazer uma distribuição melhor na área do Nordeste do país, que é uma área de potencial, e que foi, graças ao resultado de 2016, tornou viável esse novo local. Com isso nós estamos comemorando 25 anos de Urolux, com uma capacidade aumentada de CD, uma ampliação nova do CD de Guarulhos, nos aportando uma grande quantidade de lâmpada para poder atender o mercado, que o mercado, apesar de tudo, continua carente no setor de iluminação, e nós estamos sempre buscando suprir. E com 25 anos, resolvemos lançar uma grande promoção para o consumidor e para os nossos clientes, que tem surtido grande efeito. Ela começou agora há dois meses atrás, com força total, e está em evento em polpa, comemorando 25 anos da Urolux, agora no mês de novembro, dezembro, com um grande final, sorteando um carro para os nossos clientes. Bom, vamos por tópicos então. Você acabou de falar que vocês inauguraram um centro de distribuição no Nordeste, talvez seja por isso também que vocês estão participando da Feira da Abade aqui em São Paulo? A Feira da Abade é uma feira estratégica, porque nós precisamos de grande distribuição de lâmpadas. E os parceiros da Abade nos produzem isso, estar presente em mais de 500 mil pontos de venda de uma maneira bem capilarizada. O distribuidor é fundamental para isso. E a Abade tem essa característica, trazer para nós, reunir no mesmo evento, os grandes distribuidores do país. Na maioria, já grandes parceiros da Urolux. Mas estamos sempre aqui ampliando as parcerias e buscando novos negócios. Com certeza. Atrás de você, a gente vê aí um painel com várias opções de lâmpadas, várias soluções que a gente encontra no ponto de venda. Você pode me falar se existe alguma lâmpada que é carro-chefe da Urolux? Se existe alguma lâmpada que é diferenciada, que só vocês fazem? Olha, não podemos dizer que nós temos um carro-chefe. O segredo da Urolux, e eu vou contar agora aqui, é o portfólio de lâmpadas. Porque na sua residência, na residência de todos nós, nós temos muitos modelos de lâmpadas. E é importante você oferecer isso para os consumidores. Cada um deles tem sua característica. Então, nós temos três principais linhas. Que são as linhas de lâmpadas halógenas, que são a linha mais popular, mas com uma luz muito aconchegante. Isso é importante para o consumidor. As tradicionais lâmpadas eletrônicas, que são as econômicas, normais. E o LED, que é a ponta de tecnologia e grande coqueluche do momento. Porém, o que é mais importante é dar ao consumidor todas as oportunidades de escolher a lâmpada que ele quer para a sua residência ou para o seu comércio. E para ele concorrer a essa promoção, que vai ser sorteado um carro no fim do ano, ele pode escolher qualquer produto, ele pode adquirir qualquer produto? Conta para a gente. Ele vai no ponto de venda, ele encontra essa informação da promoção? Sim, a informação está amplamente divulgada nos pontos de venda, com o material de merchandising distribuído. Nós também temos o site www.25anos.org.ru Que você pode encontrar também direto no nosso site todas as informações para cadastro. E sim, todo consumidor pode participar da promoção. Comprando qualquer produto Orolux, lâmpadas, disjuntores também, que foi um lançamento da Orolux esse ano, mais focado por material elétrico, material de construção. Mas todo e qualquer produto da Orolux dá direito a ele participar da promoção. A loja especializada em produtos para casa, ela ainda é para vocês o principal foco? Ou vocês estão olhando aí para o atacado ou para o supermercado com outros olhos? Olha, as pesquisas recentes mostram que o supermercado buscou alternativas para o momento de crise. E uma das grandes alternativas encontradas foi o incremento do setor de bazar. As pesquisas mostram que lâmpadas foi o segundo item que mais cresceu no setor de bazar. E que a marca mais pedida pelos compradores foi o Orolux. Então, isso mostra uma mudança de atitude do supermercado quanto à lâmpada. E isso tem mostrado um resultado totalmente diferenciado do segmento. O bazar crescendo e o setor de lâmpadas crescendo dentro do bazar. É, o setor de bazar dentro de um supermercado, se eu não me engano, junto com o PET, é um dos mais jovens aí para quem trabalha com isso, nesse modelo de varejo alimentar. Qual seria a sua dica para quem está assistindo a gente? Ele vai colocar a lâmpada perto de qual categoria na área de bazar dele? Olha, vai depender muito do layout de cada supermercado. Mas realmente o bazar é o mais adequado.